vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece se você der um tiro embaixo da água e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo ilustríssimo bang energy drink patrocinador oficial desse canal pode ser energético maravilhoso esse aqui de pinha colada abacaxi acabou de chegar nesse calor zão aqui para fazer um vídeo maravilhoso desse canal anda como aquele belo bem da energia aquela refrescada lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da banca com o código baroni que está aparecendo na tela energética que além de maravilhoso saboroso não tem caloria não tem carboidrato não tem corante artificial e não tem açúcar muito obrigado bem patrocinar esse vídeo esse canal e bora dar uns disparos embaixo da água e filmar super câmera lenta você deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer para filmar embaixo da água olha gambiar que a gente fez um monte de extensão de monitor externo a gente vai vir uma rapaziada que ajuda a gente Gabriel do demaster invenções pessoal do redilize vão ajudar a gente estão chegando aqui a gente vai colocar câmera lenta dentro desse aquário vai afundar ele aqui vai ter uma pessoa afundando o aquário uma outra pessoa operando a câmera lenta outras pessoas filmando e eu vou estar embaixo da água aqui você que deve estar se perguntando se isso é perigoso se tem algum risco não tem risco nenhum a resistência da água para o projeto ele não vai viajar mais do que sei lá três metros isso já foi feito em vários lugares do mundo então estamos fazendo isso em condições totalmente controladas tá e bom vamos esperar a galera chegar vamos começar essa brincadeira ó então vamos lá o primeiro disparo aqui ó a gente vai usar uma munição de trinta e oito com a ponta ogival antes de usar a ponta oca ver o que acontece pode ir pode ir pode ir e tá foda pode ir e para para lá para ver barulho eu quero achar o projétil agora eu trouxe até um óculos de natação tá aí Luiz pega lá para nós vamos lá operação achar o projétil e eu vou ter que ver na câmera lenta também deve ter ficado interessante tá aqui ó eu não sei qual câmera olhar achei olha só deformou nada o projétil do que um metro e meio agora a gente vai usar o próximo a gente vai tirar com de 357 ponta oca mostrar para vocês aqui aqui ó vem cá já tá no jeito aqui olha só é bom a gente vai usar esse aqui ó 357 ponta oca que foi bom meu ouvido aqui ser o fiscal do teste e olha só o que acontece esse aqui é uma carga muito mais forte ele vai sair mais rápido e por ele ter essa cavidade aqui pode ser que a resistência da água faça ele vai abrir igual uma flor assim para fora vai ser muito interessante se isso acontecer olha então vamos lá agora ponta oca embaixo da água take 2 minha goprozinha vamos lá eu vou eu vou procurar o projétil acabei de achar olha só andou um metro e meio e eu não olhei ainda como é que tá isso aqui mas eu já vi que aconteceu alguma coisa interessante ó e olha isso mano olha que a resistência da água fez olha como é que abriu a ponta oca deu exatamente isso aqui é o efeito que dá se pegar numa carne olha só a resistência da água submerso olha isso nossa bizarro deu exatamente o efeito que eu queria que acontecesse bom não consegui assistindo as câmeras lentas porque tá difícil de filmar aqui mas a gente quer pegar uma lateral agora todas a gente pegou em primeira pessoa a gente quer pegar uma com revólver na lateral da câmera pra ver essa maracutaia que acontece embaixo da água vai pode ir 3, 2, 1 nossa caramba mano eu senti tremer aqui velho parou, parou? dá um impacto muito forte embaixo da água bom vou na expedição do projeto agora já sei que ele não vai muito longe tem que curar lá o meu pé olha só não andou um metro esse negócio se liga essa aqui ficou mais cogumelada ainda olha só como que ela aciona a ponta oca é muito forte teria que ser sei lá uma ponto 40 alguma outra pra fazer o efeito de flor que eu já falei que eu vi embaixo da água ela abre e fica parecendo umas pétalas assim eu só vi uma foto nunca vi ninguém filmando isso em câmera lenta mas sensacional hein épico vamos assistir essa aí agora? vamos assistir essa aí agora? é pessoal olha só que incrível isso né? como se fosse realmente um pedaço de carne uma coisa sólida a resistência da água olha só esse aqui como é que ficou louco o cogumelinho impressionante nenhum viajou mais do que 2 metros embaixo da água eu achei que sei lá ia até a metade da piscina ia oferecer até algum risco de acertar ali do outro lado nada zero impressionante conseguimos trazer esse tipo de imagem inédita aqui no Brasil não só atirar embaixo da água como em super câmera lenta espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu gostei pra caramba compartilha com os amigos deixa aquele like maroto coloca aqui embaixo sugestões de vídeo tamo junto até a próxima valeu fui